Pois não, muito boa noite. Obrigado e boa noite a você que está aqui na Rede Vida. Olha, a base de sustentação do presidente Michel Temer aqui no Congresso Nacional está mesmo diferente depois da votação do pedido de autorização para o processo contra ele no Supremo. A Câmara negou, formou uma nova base, tendo o Centrão como principal ponto de apoio do presidente aqui no Congresso Nacional. Com isso, o PSDB ficou um pouco distante. E aí, o Centrão quer aumentar espaço no governo e não está conseguindo. O presidente Michel Temer encomendou uma avaliação nacional sobre os cargos federais dos estados e pretende distribuir entre os deputados do Centrão que dizem que é preciso ficar muito claro aqui o que é governo e o que é oposição. A primeira vítima apareceu. A reforma da Previdência não será votada. Até aliados próximos do presidente Michel Temer reconhecem a dificuldade. O deputado Rogério Rosso, do PSD, daqui do Distrito Federal, quer aprovar um projeto de reforma da Previdência sem data para início de funcionamento. A partir do trabalhador ter a carteira assinada, é a partir daí que ele entraria no novo sistema. Mas o governo não quer, porque isso não resolve o problema imediato de caixa nas contas públicas. Pois é, a reforma da Previdência não será votada. O que sobra é a reforma política. Esta está garantida com todas as suas tendências de levar dinheiro público para as campanhas parlamentares. Este é o principal pronto do projeto, que sai da comissão, vem para o plenário da Câmara e depois para o Senado Federal. O desafio é conseguir aprovar uma emenda à Constituição em tão pouco tempo. Essa emenda tem que estar promulgada até o início de outubro. É aí que começa a dificuldade. Mas olha, quando os líderes querem aqui, as excelências trabalham e tudo funciona. É por isso que todo mundo acredita que haverá sim uma reforma política mínima, principalmente regulamentando o dinheiro na campanha. O financiamento supremo proibiu a doação de empresas para os políticos. De Brasília, José Maria Trindade.